Muito bom dia senhoras e senhores, estamos exatamente aqui na feira livre do Álvaro N nesse dia 25 de fevereiro de 2021, apresentando mais uma vez aqui lindos pássaros estrangeiros que podem e devem ser reproduzidos em cativeiro, pois não pertencem a fauna nacional, né? Aqui no canal Afonso Machado, jornalista, para que vocês se deliciem com a beleza desses pássaros lindos e maravilhosos, nesse caso aqui são diamantes gold, pássaros oriundos da África e aqui nós temos essas aves lindas, qual o nome aqui meu amigo dessas aves? Radihame, Radihame, aqui é o Radihame, oriundo da Austrália, pode e deve ser reproduzido em cativeiro aqui nós temos as calopsitas também australianas, que reproduzem cativeiro nós temos aqui os periquitos australianos, conhecidíssimos, né? conhecidíssimos, temos aqui esse branquinho holandês, não é australiano o branco e o amarelo cor de gema são holandeses, ali você observa aquele verde com preto e amarelo ali é o conhecidíssimo, bandeira, temos dois bandeiras aí, os demais australianos verdes e esses azuis também australianos, ok? Pássaros estrangeiros que podem e devem reproduzir em cativeiro aqui nós já temos as burguesas, essas pombas maiores aqui, brancas, são oriundas de Portugal e essas lindas e maravilhosas rolinhas aqui diamantes, são oriundas da China, todas estrangeiras portanto podem e devem ser reproduzidas em cativeiro aqui temos os agapornis, pássaros também, oriundos da Austrália que devem e podem ser reproduzidos em cativeiro temos esse aqui, aqui é o ring net, red ramp, tá aqui outro também, red ramp, verde é a mesma qualidade desse aqui, são mudas de cor, australianos que podem e devem ser reproduzidos em cativeiro esse aqui eu não vou nem perguntar o nome, esse aqui eu chamo de corujinha aqui é uma corujinha australiana, que pode e devem ser reproduzida em cativeiro qual o nome? Pulk Rosa Pulk Rosa, tá aqui o Pulk Rosa que eu prefiro chamar de Pulk Flow, linda e maravilhosa aqui que veio exatamente da Austrália, essa ave e reproduz em cativeiro deve ser reproduzida e criada por já mesmo na estrangeira não pertence a fauna nacional aqui temos mais algumas calopsitas, né filhotes de calopsitas já empenados prontos para serem domesticados ou seja, aquele que você cria e faz dele uma ave de estimação, né põe no dedo, ensina a falar, assobia, aprende tudo que é igual uma papagaia, aqui é uma mandaria mandaria, né esse garoto? mandaria, esse aqui tanto reproduz em cativeiro como é um excelente pai são pais adotivos, ou seja, pais e mães adotivos você pode colocar aqui, ó os ovos do diamante gold, desses pássaros aqui desses pássaros que eles vão criar os filhotes com o maior carinho, com o maior amor, com a maior atenção é impressionante como esse pássaro aqui é um pássaro caridoso um pássaro apaixonado pela própria natureza, né porque ele não só cria seus próprios filhos como os filhos do diamante gold e outros pássaros que tenham, que sejam de pequeno porto você coloca os ovos aí com eles, que eles vão chocar tranquilamente e vão criar os filhotes, ok? e aqui nós temos o manu o manu de origem africana esses manus brancos, né vocês podem observar lá temos ali um cinza também manu manu não, calafate, rapaz que manu me perdoem, hoje a inspiração do repórter está meio que fraca, né é esse momento pelo qual estamos passando perdemos alguns familiares alguns amigos algumas pessoas de fundamental importância no desenvolvimento do estado da capital de Fortaleza do estado do Ceará porque não dizer do Brasil que perderam suas vidas em virtude desse momento pelo qual estamos passando isso nos deixa bastante tristes, né fica meio difícil você chegar empolgado aqui na feira cheio de inspiração e falar com energia com alegria com amor mostrando esses pássaros aqui como sempre o fazemos não obstante porém, muito embora com tudo toda a vida vamos tentar fazê-lo vamos tentar mostrar agora para vocês aqui os canários que foram divulgados aqui desde as décadas de 50, 60 como sendo canários oriundos da Bélgica ou seja, canários belgas não o são esses pássaros são canários domésticos oriundos das ilhas canárias do norte da Espanha e vamos prosseguindo por aqui mostrando aqui algumas gaiolas para vender temos aqui, ó algumas frangas uma franga combatentes, né na pele para vender aqui temos codorna codorna também quem não conhece a codorna quem não quer comer um ovinho de codorna, né também aves estrangeiras que podem e devem ser reproduzidas em cativeiro aqui nós temos algumas galinhas aqui nós temos um galo solitário e aqui nós temos muitos agapornes lindos e maravilhosos né mais periquitos australianos aqui, bandeiras holandeses, enfim mais calafates brancos mais calopsitas olha ali o agapornes e aqui, tudo bom galera? tudo beleza? aqui é a barraca do São Antônio você encontra tudo e qualquer tipo de alimentação para o seu pássaro e acessórios para gaiolas enfim óleo giló tudo para o seu animal de estimação para a sua ave de estimação você irá encontrar aqui na barraca do São Antônio aqui nós temos uma olinha diamante de origem chinesa portanto pode e deve ser reproduzida em cativeiro temos aqui dois diamantes gold um casal de diamantes gold que são pássaros africanos que já mostramos para vocês olha que mais linda esse aqui podem ser podem, devem ser reproduzidos em cativeiro pois os meus são estrangeiros e temos aqui um canário um canarinho amarelo aqui que é acabamos de mostrar alguns ali também é o canário doméstico oriundo das ilhas canárias do norte da Espanha e não mais agradecer a Deus a Jesus a espiritualidade positiva por mais um vídeo bacana por mais um vídeo legal neste 25 de fevereiro de 2021 aqui na Feira Livre do Álvaro N observe só que o casal de periquitos australianos lindos não mais valeu Deus valeu Jesus por mais um vídeo bacana e por mais um vídeo legal tchau tchau pessoal